O poder de uma declaração de amor Repete aí, vamos lá A Bíblia diz em Mateus 3,17 Que Jesus, saindo das águas do batismo no Rio Jordão A Bíblia diz que o céu se abriu E a voz de Deus saiu do céu Para o mundo inteiro ouvir Este que sai das águas É meu filho amado que eu amo muito Ou seja, Deus falou assim Jesus, eu te amo O que Deus falou? Fala para tremer o inferno Deus, eu te amo Interessante Que Deus, Pai Ele sabia que Jesus depois do batismo Ele ia ser levado ao deserto 40 dias para ser tentado pelo diabo Fome, sede, solidão Frio de madrugada, calor excessivo de dia E enfrentar Satanás cara a cara Então Deus, o Pai Ele sabia que Jesus ia enfrentar 40 dias de guerra De tragédia Porque Satanás queria acabar com ele Literalmente Então, o que Deus fez? Eu vou declarar a ele que eu amo Ou seja, Jesus Eu te amo Eu começo a demir Jesus Eu te amo Aquela declaração de amor penetrou Na pele, na carne, nos nervos Nos ossos, no sangue E ficou ecoando Meu Pai me ama Meu Pai me ama Eu te amo Eu te amo E aquela declaração de amor Sustentou Jesus no deserto Sustentou Jesus no deserto Diga para o Senhor Uma declaração de amor Te sustenta No seu deserto Ó Todos os dias Quando nós vamos trabalhar Nós estamos indo para o deserto Nós estamos indo para uma batalha E no decorrer do dia A gente fica nervoso Chateado Triste É calum É sofrimento É perseguição O diabo Ele tenta durante o dia Nos tirar da presença de Deus De tudo em qualquer maneira Mas Quando o marido Vai sair de casa A mulher pega ele Dá um abraço nele Apertado Diga assim Francisco Meu Chiquinho Eu te amo E dá um beijo nele Eu te amo Deus abençoe o seu dia Ele fala Que isso Meu Ibope está lá em cima Com a patroa Gente do céu Irmãos Essa declaração de amor Faz ele voltar rápido para casa Faz ele sentir Que muita gente não gosta dele Mas tem alguém que o ama de verdade Quando Satanás Queria derrubar Jesus No deserto O que que sustentou ele O meu pai me ama O meu pai me ama Para trás de mim Satanás O meu pai me ama E essa declaração de amor Tem que ser todo dia Diga pra você Todo dia Diga assim Diariamente Deus te trouxe aqui pra eu te dizer Eu te amo Viu Eu te amo Diga pra você O meu pastor Diz que me ama Diga pra você Eu te amo Deus te abençoe Ricamente Fortaleça Te prospere Irmãos Todos os dias Esta declaração de amor Tem que ser espalhada Dentro da casa Dentro do lado da pessoa Diariamente Quem entende isso Da glória a Deus A vovó Liga pros netinhos O vovô Eu te amo Viu Aí o netinho Lá A vovó Eu também te amo Essa declaração de amor Ela te sustenta No momento de crise Te sustenta No momento de luta De batalha Quem crê da glória a Deus Diga assim Uma declaração de amor Sustenta a pessoa No deserto Bata palmas E da glória Então eu digo assim Primeiro segredo Pro céu entrar na minha casa Diga como assim Declaração de amor Todo dia Interessante Não sai da minha mente A minha mãe Que já tá no céu Já Ela ligava assim Ô meu filhinho querido Eu te amo Que coisa doce Que coisa Lá dentro do coração Não é